Ótimo! Pois vamos lá, Railina, ao vivo aqui no Cidade Viva! Vai! Railina Show Eu não tô me reconhecendo Foi casa de feriado Até o garçom sentir minha fata e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais que você quiser Eu quero Tome de coxinha, nem me dá em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta quanto junto, se o contato já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Vai! Railina Show Eu não tô me reconhecendo Eu não tô me reconhecendo Foi casa de feriado Até o garçom sentir minha fata e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais que você quiser Do que eu quero Tome de coxinha, nem me dá em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta quanto junto, se o contato já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu dou com pressa, mas se você vier meu coração despega